Oi gente, tudo bem? Meu nome é Lavinha, a Nath é minha amiga e eu tô aqui. Desde o começo. Pessoal, fica passando na reta pra aparecer você, porque você tá um pouco pequena. As pessoas cresceram demais, né? Desde o começo, vamos lá. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a... Lavinha! E conta pro pessoal quem é a Lavinha. Eu! Oi gente, tudo bem? Essa é a... Lavinha! Irmã da... Letícia! Que fez o vídeo de maquiagem... Surpresa! Isso mesmo! E a Lala veio hoje aqui porque ela queria fazer uma maquiagem em mim, né Lala? E o que que fala pra elas que eu sou sua? Minha amiga! Barra? Barra ponto com... Tia! Eu sou sua tia? Tô brincando, gente, ela é minha tia. Tia e quem que é sua mãe? A minha! Que é a minha? Irmã! Isso mesmo! E fala pra pessoal quanto anos você tem, aonde você tá na escola... Eu tenho 5 anos e tô no Jardim 2. E fala pra eles se você gosta de maquiagem. Gosto! Muito? Muito! Desde quantos anos você gosta, você lembra? De um! É, e o que que você gostava de fazer quando você tinha 1 ano? Hein? E que que você adorava, que você pedia toda hora pra gente passar em você? Eu fingia, eu pegava vários brinquedinhos meus e fingia que era negócio de maquiagem. E você, fala, o que que você gostava muito de passar? Até hoje você gosta, é o que você mais gosta de maquiagem. Batom! Muito? Uhum! Muito! E você gosta também de fazer sua maquiagem em você? Uhum! Qual a maquiagem que você gosta que eu não te faço? Bastante! Bem forte, né? Quais cores você gosta? Azul, rosa, roxo e azul escuro. Tudo na mesma maquiagem, né? Mais ou menos, né? É! E agora lembra que a gente perguntou antes, o que que você gostou quando você crescer? Modelo! Modelo também, igual a Lê! E ela nem viu o seu vídeo! Pode ir lá! A Lavina queria ser fotógrafa, né? Ah, é fotógrafa? Mas eu não tinha ideia! Ela mudou de ideia agora, no vídeo! É uma coisa rápida! Ai, cuidou! Tá bom, vamos começar então, hein, pessoal! A Lavina vai começar passando... Pincel! De pó, né? Uhum! Um pouquinho sem pó, mas... A intenção é o pó, né? Vai lá, passa na Nath, nós vamos ver! Nossa, que gostoso desse pincel, hein? Pessoal, o que que você gosta de brincar com a Nath? Aquela brincadeira favorita que a gente tem! Você adora! Toda vez que você vê aqui, você perde a mesma coisa! Aquela nunca tem melhor! Desenha, né? Não, não, não desenha nada! Não é, Lê? Ela sempre vem aqui e pede... Dançar! Ah, dançar! Ela adora dançar! Dança, não põe no cabelo! Não põe mais o cabelo! E aí, fala aí, o que que você... Qual que é aquela dança que a gente dança? Você lembra qual é a canta? Não! Como é que é? Mentirosa! Vamos lá, agora, para a parte que a Lavinia mais gosta, que são os... Matias, hein? De brilho! De brilho! Tá, vamos lá, tá aí, te fregar, para você ver. Olha! Ó, pequenininho rosa... Qual cor você vai escolher? Mostra para elas. Mostra todas, mas pode depois mostrar qual você vai escolher. Azul... Que cor é esse? Esse é prato. E esse é prato e dourado. Qual cor você vai escolher? Quantos e quantos? Quantos? Quantos você quiser. Qual será que eu começo? Pergunta para as pessoas para o pessoal o que que você acha que é. Gente, eu começo com rosa ou com azul. O que que será? Vamos esperar. Agora vamos perguntar para o pessoal que está assistindo, que é a... Lei. Lei, qual que ela começa? Eu acho que ela tem que começar com o azul. O azul? Quer que a neta segure? Não precisa. Ah, eu te ajudo a segurar assim, aí você prende o dedinho. Quer passar o teu dedinho? É melhor, né? O dedinho é bem mais fácil. Pode passar com o outro que você gosta mais que seus dedinhos. Tão pequenininho, não tem muita diferença. Pode respirar. Passa para o pessoal ver. Fala o que você está fazendo, né? Para o pessoal aprender a fazer em casa também. E aí você gosta de fazer maquiagem com esse dedo aqui. Tão pequenininho, né? Olha, gente, quando eu não estou fazendo, está azul por causa da maquiagem. É, não é azul, seu Zito, né? É, de mim é... Não, de legalmente é. É, de legalmente, né, Letícia? Já volto, gente! Tem! Ela voltou! E agora qual vai ser a cor? Mostra para o pessoal lá de perto. Agora eu vou... Eu vou passar o rosa aqui, ó. Rosa. Fazendo as bolinhas. Para ficar muito bonito. Gente, eu não sou assim, boa. Lógico que é, você é maravilhosa. Pronto? Prontinho. Olha, posso dar um zoom aqui para todo mundo ver como ficou? Você acha que o pessoal vai gostar? Acho. Olha. E aí, Lavinia? Ficou bonito? Ficou. Você acha que eu posso ir nessa... Aonde com essa maquiagem? Ah, acho que você pode trabalhar. Trabalhar? Você achou legal o meu trabalho? Uhum. Eu tenho uma maquiagem no meu canal que chama maquiagem make para ir para o trabalho. Eu posso substituir agora, né? É, você pode fazer em mim. Oi? Você faz em mim muito. Ah, eu faço em você. Mas é esse. Já volto. Mas continua o vídeo aí, tá, Nath? Tá bom, vou continuando. Enquanto você vai lá, eu vou distraindo as pessoas para a menina perceber que você foi lá. Gente. Esse pincel é bom mesmo, hein? Nossa, você gostou? Fala a marca dele para as pessoas comprarem. Hum. Macrilã. É bom? Hum. Muito bom. Bem assim, ó, gente. Aqui é meu vermelhinho. Não sei se todos são assim, gente. Não sabe se todos são desse jeito aqui, ó. Tá bom. Agora vamos lá passar para o blush agora que eu acho que já está bem limpo, né? Tá faltando ali, ó. Acho que já está bom, mas tem um pouquinho ali azul, mas tudo bem. Tá bom. Você contou para as meninas desde quando você conhece a Nath? Não. Por quê? Acho que desde bebê. Desde que você nasceu? Sim. A Nath carregou você no colo? Carregou. Com a boneca? Como é que é o blush? Ah, deixa que a Nath. Ó, o blush. Gente, Tatiana. E você acha esse blush bonito assim? Você acha que ele combina? Sim. Hum. Hum. Mas voltamos. Como eu quase esqueci de mostrar aqui, ó, o brilho que eu vou passar por último daqui. Quer passar agora ou eu abro para você? Porque se não é lindo ou é tudo? Sim. Hum. Esse brilho é fruco. Como é que é? Um pouquinho, só um pouquinho. Vai, agora para a Nath. Vai, agora para a Nath. Abrindo, agora é muito adorado, né? Prata, quer dizer. Que eu sempre confundo, gente. Ó, eu tenho aqui, ó, gente. Vocês têm que sempre entender que tem que olhar bem para ver se um tem mais. Do que o outro, né, Lavina? Senão fica meio desregulado, gente. Oxe, um tem menos. Adivinha. Bem? Gente, agora eu vou passar um batom, deixa eu pegar aqui. Mostra a cor que você pegou. Peguei um vermelhinho. Vermelhinho ou vermelhão? Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. É do outro lado. Aqui, ó. Hum, vou passar aí para o pessoal ir. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer. Deixa eu ver. Eu não sou muito bom de passar batom, né, gente. Eu adorava. Eu não estou adorando. Mais alto do meu. Gente, eu não sou boa, boa assim, para passar batom. Olha, Shky, olha como você passou, ó. Perfeito, vai. Deixa eu ver como é esse jeito, tá? Deixa eu virar aqui para todo mundo ver, se você consegue. Vira aqui. Vira aqui para as costas, é. Gente, voltamos. Fecha a boca. É melhor vocês começarem de um lado e depois ir para o outro. E aí, gente, ó, como vocês verem, tem espacinhozinho branco. Então, tem que refazer, usar uma segunda mão de batom. Fez andar? Ó, tá vendo aqui o lado de baixo, tá mais bom do que o lado de cima? Você põe as clarinhas daqui mais escuro. Esse vai ser, hein, se você me branca, eu desconto. Então, vamos ir para o de cima na segunda mão. Tá, termina aí, Shky. Pronto, terminou? Então, gente. Pergunta o que vocês acharam. O que vocês acharam da minha maquiagem? Eu acho que você já pode ser maquiadora profissional. Hum, tá. Acabou? Uhum. E aí, agora acabou? Gente, o que vocês acham, tipo, um brilhinho? Já tem muito brilhinho. Já tá brilhinho no olho. Não, tia, na boca. Hum, não, esse batom, ele é assim, mate. Eu ouviu falar de batom mate? Já, claro. Viu atrás assim, aí, mexeu com as perninhas. Pronto, então, vamos terminar o vídeo? Vamos. Ela vai falar dos pincéis, né? Se vocês esqueceram o nome, eu falo no filme. Pra que que é esse mesmo? Fala assim. Tá bom, tá bom, vai falar. Pra que que é esse mesmo, gente? Pra gente pôr a maquiagem. Não, esse é pra limpar. E se cair as bolinhas, a gente limpa assim com isso. Ah, tá bom. Esse aqui, deixa eu mostrar pro pessoal pra mais perto. Esse aqui, tá, gente? Deixa eu mostrar mais perto aqui, ó. Bem mais perto. Ela tá, tipo, dando um close. Tá, agora vamos logo. Próximo, vai. Próximo, é um grossão, ó, gente. Um grossão, ó. Que grossão, ó. Tipo, é bem grosso. A gente pede que fica bem grosso. Aham. Tá. Pra que que é esse, Lavinia? Ó, a gente passa assim pra tirar o excesso. Tá bom. Esse daqui, ó. Vem pra cá. Esse tem que ser o primeiro a usar. Tá, esse é do Pô, né? Se não, vai passar por cima daqui, ó. Aí já era, né? Vai a maquiagem. E o último, fala o último que você usou pra todo mundo saber. Deixa eu guardar esse aqui. Ela usou agora. Quem lembra? Quem lembra? Eu lembro. Qual que é? É o do blush. Acertou. Pessoal, se inscreva no canal da Marga. Da Marga? Da Marga? Não esqueceu o rubinho que você tá. Para de fazer isso que você vai cair, vai. Pessoal, então é isso por hoje. E agora, Lavinia, que vai terminar o vídeo. Igual a Lê terminou e para de descer. Vai. Pessoal, se inscrevam no canal da Nath. Um beijão e até a próxima. Linda.